Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de uma tarde de um domingo Passando assim, pra vocês conhecerem assim, como é mais ou menos a minha rotina de um domingo Então, a gente vai ver se minha amiga, ela tá na casa da vó dela, na casa dela Porque eu quero que ela passe uma tarde aqui comigo, né? Então, agora a gente acabou de chegar aqui na casa dela, na casa da vó dela, vou ver se ela tá aqui Vó dela tem um salão de beleza aqui, na avenida... como é que é o nome da avenida mesmo? Esqueci Na avenida Guaicurus Ai, e não tem ninguém aqui na casa deles Agora a gente vai lá na casa dela, que é tipo umas quadras daqui Pra ver se ela tá lá, se a gente vai lá... eu não sei onde ela vai estar Porque eu liguei pra ela, parece que o store dela tá desligado Que nem chama, já dá a caixa postal Ai... agora tem que ir lá, né? Então, gente... a gente acabou de ir lá na casa dela A mãe dela tava tipo no portão, indo pra casa da mãe dela, que no caso é a vó dela, que eu acabei de sair de lá também E a Duda está na casa de outra pessoa, de outra amiga Duda, como assim que você vai me deixar, Duda? E agora... a gente tá indo em outro lugar Viu? A gente é muito rolezeira, gente, Dudão Vocês não estão entendendo Agora a gente... ai meu Deus, se só ficar batendo na câmera, ó Aí fica fazendo reflexo, hein, de luz, assim, ó Uou! Aí, agora a gente tá indo em outro lugar, que é bem pertinho Tipo, umas quadras da casa da Duda É uma quadra das casas da Duda, assim A gente tá indo lá na casa da minha irmã Que é bem pertinho da casa da Duda Então, estamos a caminho Não é possível que todo mundo dê um sumiço Todo mundo tomou um chá de sumiço Todo mundo sumiu A minha irmã não tá na casa dela A Duda não tá na casa dela Eu fui lá no... em um museu Agora, pra gravar um vídeo pra vocês Não estava aberto Antes de ir no museu, eu fui na caixa Dentro de um banco aí E também não tava... tava tudo fora de ar Gente, o que tá acontecendo? A lei de Murphy... não tô entendendo Mas ok Agora a gente tá indo fazer compra para um restaurante Né? Que amanhã... Hoje é o nosso dia de folga E amanhã abre o restaurante normalmente Então nós estamos indo fazer compra Lá eu sei que vai estar aberto Então eu filmo pra vocês Né? Porque ninguém tá na casa de ninguém Tudo tá fechado Não tá funcionando nada Chateado Gente, eu tinha falado pra vocês Que antes de eu abrir o vlog Eu tinha ido em um banco Agora a gente tá indo em outro banco Em outra agência de novo No mesmo banco E agora tomara que esteja funcionando as coisas Chegamos Ai, 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 ai Ai, tomara que esteja funcionando as coisas Não tem ninguém Ai, meu Deus Não é possível Ai, meu Deus Deixa eu abrir essa porta Essa porta é pesada também Olha, eu tenho muito pé frio Nessa vida Entendeu? Não tá tendo nada aberto Tá tudo fora de área Ninguém tá na casa de ninguém Tô estressada já Olha, chateado com a vida, hein Meu Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Agora a gente vai ter compra Vou pegar um carrinho Olha, gente Tô aqui no mercado Pelo menos uma coisa Deu certo no meu dia Gente, eu não sei vocês Ou na cidade de vocês Aqui em Campo Grande Tá uma febre De açaí Entendeu? De açaí Todo mundo tem Tá abrindo açaí Todo mundo tá investindo Em um comércio de açaí E lá em casa A gente é mais esperto Sabe? Tipo assim A gente A gente compra assim Das lojas dos outros E tal Mas a gente compra assim Ó Em grande Pra gente não ficar gastando Mais do que Tipo Isso daqui É um preço X E tipo Vamos supor Vamos supor que é R$20 Um troço desse Aí Cada copinho daquele De 300ml É R$9 Bom O que é o lugar Que a gente compra É R$9 Então A gente comprando Tipo Dez Negócio daquele É R$90 E não é nem um potinho Desse Entendeu? Compensa comprar um grande Do que Coisa Entendeu? Aí você compra Seu morango Seu leite condensado Essas coisas A gente terminou De fazer a compra E Eu tenho um título Pra esse vídeo Eu tô andando Em Em Circles Porque Tem que estrear O pai E a mãe Terminar De pagar a conta Essas coisas Então Eu tenho um título Pra esse vídeo É Tipo Rotininha De domingo Parênteses O dia Não Parênteses Late Murphy Com certeza Porque Hoje foi o dia Tipo Que mais Deu errado Cara Entendeu? Gente Agordamos a compra O nosso Rolezinho De hoje Acabou Então É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ah Gente Se você gostou Dessa mochila Linda E maravilhosa Olha só Ela não é linda? Meu Deus Ela é super linda Né gente? Se você gostou Dela É da loja New Chic O link Vai estar o primeiro link Na descrição Do vídeo A loja E o segundo Link Na descrição Do vídeo O link Do site Que já está Com a mochila Ok? Então Um beijo Tchau 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 Tchau